Salve, salve clã, graças a Deus, mais um dia, mais um vídeo E como de costume eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, estão comentando, estão curtindo minha página nas lives lá na roxinha Eu agradeço a todos vocês, as lives estão bombando, eu agradeço a vocês que estão comparecendo lá pra me ajudar Vamos pra mais uma farm aqui em Ática, em Atenas Eu vou deixar o link dela na descrição, essa farm é bem simples, tá vendo ali, os NPC vão estar dropando aqui à vontade, vão estar duplicando aqui, tá vendo Você espera eles duplicarem aqui até o máximo, né Ó, eles vão duplicar loucamente, loucamente Cada NPC desse aqui te dá 373 drachmas, A500 drachmas, e de 2 a 6.000 de XP cada um É bom você eliminar um por um devagarzinho, mas como eu estou fazendo um vídeo, eu vou eliminar eles bem rápido Mas é melhor você eliminar um por um, igual eu fiz ali, ó Né, quem tem nível menor, elimina um por um na forma de assassinato Quem tem um nível maiorzinho, você pode ir eliminando eles direto Só que você vai ganhar um pouco menos, né, com o assassinato você ganha mais E a farm é isso aí, é bem simples, você vai eliminar todos eles Não elimine todos de uma vez, né, deixe umzinho pelo menos pra você ficar farmando XP ali, ó Você vai farmar XP, farmar, farmar, e o último você espera pra aparecer É, eliminando aqui, você sai do jogo e recomeça Não reinicia a missão não, sempre sai e recomeça Que eles vão estar de novo ali, ó, dropando muito Dropando muito, toda hora eles vão aparecer ali Né, toda hora eles vão multiplicar aí, ó A farmzinha boa de fazer, não é uma farmzinha ruim Ó Você ganha de 2 a 6.000 de XP Se tiver um aumento de XP permanente, melhor ainda Aí, ó Vai fazendo à vontade Você que precisa de ganhar um XP, ganhar um Dracma Esta aí é uma das farms que voltou 100% Tá muito boa de fazer Pode, pode clicar no link aí e fazer ela ficar top demais Eu vou deixar o link na descrição Vou deixar o link do grupo, né, do WhatsApp Na descrição, o grupo lá também tá forte O pessoal tá comentando bastante, tá conversando bastante O link da onde eu faço minhas lives Pra vocês me seguirem lá também Que ajuda muito o canal a ser divulgado E ajuda a trazer vídeos, novos vídeos melhores, né E eu agradeço o apoio de todos os pessoal Que compareceu na live ontem Parece que compareceu muita gente na live ontem Eu agradeço a todo mundo que veio daqui Foi lá assistir minha live Foi muito bacana O chat tá estourando todo dia Eu agradeço a todos vocês E é isso o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Vou trazer mais vídeos durante a semana Tem que trazer vídeos diários Né, que tem bastante farm E é isso, meu clã Até o próximo vídeo Valeu! E é isso, meu clã E é isso, meu clã A CIDADE NO BRASIL